É rapaz, eu ou te falar viu Tava dois dias que eu to dando as rodadas aí nas caçambas Mas não tem coisa melhor não moço Agora meu ramo vai ser caçambi, tu é doido Bem o que os mentes falou Cê dá as vias ligeirinha, a comissão é rápida Não tem aquele negócio daquela filha de tomar banho É, cê nem desce do carro, sabe Mas há mais tempo se eu souber disso Boi amelação de bosta, tomação de banho desgraçada Cê gasta com sabonete, sabonete cai no banheiro Uma sujação de toalha do cão É por isso que Juninho Eu to ligado que Juninho já não ta rodando mais Nem boi ta ele, e quando pensa Que ele ta lá carregando A soja, ele já ta chegando na brita Dizem que até estranha, mas não para pra nada Só pega o Malvitex, compra Dentro do carro ali mesmo e fora Banha o tom, a briga é quando chega em casa mas a mulher Que a mulher diz que não ta que aguenta Mas eu vou mexer agora, moça é com caçamba Quero saber, cabeção ficou de arrumar Pra minha cabeção lá de Tchau 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 Tchau